Fala galera ligada no canal Momento Natureza Hoje a gente vai falar desse cara aqui O Furão Roda a vinha tá aí pra gente começar Então galera, hoje a gente tá aqui com o Mostela, o Tóreo e o Furão Todo mundo já ouviu isso no Fantasma Então esse cara aqui não é um roedor galera Ao contrário do que muitos pensam Esse cara aqui é um Mustelidium Um animal carnívoro, parente das lontres Os mangustos É extremamente caçador Como eu falei, carnívoro Consegue matar até um coelho É encontrado no norte América do Norte Se não me engano, Europa também Esse aqui na verdade é Um animal de cativeiro Ele foi gerado através Ou da doninha das estepes Ou do, acho que toirão Não sei se é toirão ou tourão Que são os animais selvagens E aí a partir deles foi gerado esse cara aqui Que é um animal doméstico Nos Estados Unidos é o terceiro animal doméstico mais comercializado Muita gente se amarra E o de gravação Inconveniente É um animal Muito bacana assim pra se ter em casa Esse cara que passou um dia daqui em casa É muito engraçado Ele brinca, ele vai atrás Rouba chinelo pra caramba É muito ativo Muito ativo assim no horário dele Porque ele fica umas 14 horas ou mais descansando E aí como eu estava falando dele Porque ele é muito caçador Ele precisa ter Tipo, ele se alimenta de roedores Pequenos roedores, pequenos mamíferos Esses mamíferos geralmente vivem em tocas Ou quando estão fugindo dele Vão pra locais bem apertados E aí esse cara precisa ter Esse corpo alongado, galera Bem alongado E flexível Tão flexível que Dobre E aí Isso é uma característica Que faz dele um excelente caçador No ambiente dele Que é como eu falei também Pô, o cara desse tamanho Caça um coelho, galera Coelho Se ele é o tamanho do coelho É muito grande E... É isso Vive no máximo aí uns Estourando, estourando Dez anos no cativeiro, tá Uma curiosidade É um animal monogâmico, galera Ou seja Só tem um parceiro pra vida toda Geralmente quando Um parceiro morre O outro morre dias depois Por depressão ou solidão E aqui de Boaz É muito bacaninho esse bicho, galera É muito bacaninho Super indicado assim Pra ter como animal de estimação, cara Olha isso Dali pra gravar assim, cara E é lindo demais É lindo demais Olha, galera Ele tem um cheirinho Bem característico Um cheirinho que ele solta Uma substância que ele solta Pela pele, pô Alguns acreditam Que seja como repelente Que é o mais provável mesmo Né, seu safadinho Né, seu safadinho E esse aqui É o Munchu Da equipe exótica É... É usado pra educação ambiental Das crianças O cara trabalha, hein E trabalha bem As crianças adoram, adoram Os adultos também Todo mundo quer Que é ter um furãozinho Caso você compre um É... Tem pet shops que vendem Né Enfim, galera Vale a pena É igual um gatinho Cachorrinho mesmo É super bacana Beleza, galera Esse foi o furão Depois você pesquisa Sobre as espécies Que geraram eles Que nem eu falei A doninha das estepes E o toirão Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal É... Deixa o like aí E... Deixa... Deixa o like aí E é isso Se quiser compartilhar Com os amigos também Valeu Abração, galera Todo junto E churros